Em algum lugar, onde nunca estive, de bom grado, além de toda experiência, seus olhos têm o seu próprio silêncio. Em seu mais frágil gesto há coisas que me envolvem, ou que não posso tocar por estarem próximas demais. Seu mais singelo olhar facilmente me desvela, embora eu tenha me fechado como dedos. Você abre pétala por pétala, a mim abre como a primavera, tocando habilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Nada do que acabaremos de perceber neste mundo iguala o poder da sua intensa fragilidade. Quando percebi que o caminho do corredor se alargava, vozes femininas entoaram um canto, um poema de e.com. Chama-nos para o que quiseres. Somos o que somos por amor. Chama aquela e eu também sei voar. Nós somos igualmente tochas. E morremos por causa do que somos. E dentro de nós encontramos a águia e a pomba. O enigma da fênix tem mais sentido para nós. Nós duas, formando um só ser, nos adaptamos uma à outra. Assim, para algo que é neutro, ambos os sexos servem. Morremos e ressuscitamos. Continuamos, 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 continuamos a mesma coisa. E provamos o sabor, e provamos o sabor, e provamos o sabor do misterioso, justamente por causa deste amor. A lua da risada de Afrodite É grande a minha fama, e todos a proclamam. Seja na terra, entre os mortais, seja entre os deuses, sou deusa, Cipris. Faço a aventura de quantos, desde o distante ponto até os limites de Atlas. Referencio o meu poder e abato os outros, os relutantes que me tratam como desdém. Deuses também partilham. Desses sentimentos, as homenagens dos mortais nos lisonjeiam. Vou demonstrar que é certa a minha afirmação. O filho de Teseu, a criança da Amazona, Hipólito, pupilo do casto Piteu, é o único entre os habitantes de Trezena, que ousa chamar-me de pior das divindades. Ele foge do amor e evita o casamento. Seu culto se dirige à irmã de Febo, Artemis, filha de Zeus, maior das deusas para ele. Pela floresta verde vai exterminando as feras da região com seus cães inquietos, sempre com a deusa virgem, nessa convivência muito elevada para um simples ser humano. Não me causa despeito essa predilação, de fato, que me importa, mas pelas ofensas para comigo Hipólito será punido ainda hoje e sem maior esforço meu. Um certo dia em que, na casa de Piteuri, se dirigia à terra de Padium, para a decelebração dos sagrados mistérios, Fedra, Fidalga, esposa de seu pai, o viu e teve o coração naquele mesmo instante inteiramente dominado pelo amor violento e irresistível que eu mesma instiguei. Desde que Teseu, quando foi acusado de haver feito correr o sangue das palântidas, saiu de Atenas em exílio por um ano e velejou com sua esposa para cá, a Destitosa. A Destitosa é a Destitosa, Fedra, sempre transformada pelo aguilhão do amor, definha silenciosamente e resignadamente sem que seus criados, sem que ninguém a conheça, sem que ninguém conheça a causa de seu mal. Mas este amor não deve terminar assim. Farei uma revelação ao rei Teseu. E esse rapaz, esse rapaz que me é hostil, há de morrer ferido em cheio pela maldição paterna. Pois Possidon, sim, Possidon, Augusto Deus, Senhor do Mar, deu a Teseu o privilégio de pedir três graças. E não será vã a sua súplica. Fedra aparecerá, perecerá, ainda que nobremente seu infortúnio não me causa piedade e não me leva a desistir de justiçar um inimigo. Então estarei satisfeita. Mas vejo vir chegando o filho de Teseu, voltando de alguma caçada fatigante. É Hipólito. É Hipólito. Vou afastar-me, pois daqui... Vou afastar-me, pois daqui... Seguem-lhe os poços numerosos, seguem-lhe os passos numerosos, caçadores cantando em altos brados, hinos de louvor à casta. A casta artemis. Ele não sabe ainda que já estão abertas as portas do inferno e que estão vendo o sol pela última vez. Eurípides fala de Afrodite. Hipólito. Os deuses. As deuses. Os deuses. As deuses. Os deuses, os deuses.